Olá meus amores, mais uma sexta-feira com a família reunida em volta da mesa, esse é sinal que tem receita, só que hoje ela é bem diferente. Afinal de contas, em épocas de homeschooling, em épocas de pandemia, a gente inventa, né? É verdade. A gente vai inventando, agora nada que a gente inventa é magrinho, é tudo gostosura, é tudo doce, queijos, coisas boas, que combinam inclusive com o tempo. Tem intruso, tem intruso na cozinha. Tem intruso? Aliás, ele botou a mão na massa, gente! Primeira vez que vocês estão vendo eu fazer isso. Tão breu, tão breu, tão breu! Já vou virar a luz e vocês vão conseguir ver. Primeira vez que vocês estão vendo eu fazer isso, hein? É, conseguimos tirar ele de frente do videogame, porque essa hora é hora de intervalo da escola. Então o que ele faz na hora do intervalo do almoço? Mas, ó, agora hoje não tem fome. Como hoje não tem escola, então ele botou a mão na massa e eu tô feliz da vida. O que foi, sessão? Tô chovendo também, amor, porque eu aprendi as crianças em casa. Como é que é? Faz a chuva aí de novo. Tá chovendo, a gente faz gordelícias, gostosuras, irresistíveis, facílimo. Pela primeira vez... Pela primeira vez a gente tá fazendo uma receita na e-fryer. Já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sino, porque sexta-feira é dia de delícia! Ô galera, é pra isso que a gente paga a internet, vamos cozinhar. Olha só, nós vamos fazer pastéis doces e salgados. Temos aqui doce de leite, ai que delícia! Nutella, o mais conhecido como creme de avelã. Queijo mussarela ralado. Orégano, peito de peru. Temos aqui goiabada, queijo em pedaço. E Vitória? Aqui já as casquinhas que a gente não vai jogar fora, depois a gente vai secar e fazer uma farofa de pão, porque aqui a gente não desperdiça não. Olha aqui, amores. Aquele famoso pão de forma. Galerinha, ó. Tá com a mão na massa. O Vitória já deu aqui uma espilhambé dex aqui, amor, ó. Vamos tirar, vai. Tem que fazer, ficar bonitinho assim, ó. Tem dois tipos de pães aqui, ó. Tem esse aqui, que é o tradicional, que vocês conhecem. E a gente quis experimentar com caseiro pra ver como é que ficava. Então a massa fica um pouquinho diferente. Deixa eu só mostrar aqui, Vinha. Fica um pouco diferente, tá vendo? Essa é feita com caseiro e essa é feita com tradicional. Sem esculhambar, Vitória. Não é massinha de brincar. É comida, tá? Vai. O que você tem que fazer? Dá manteiga. Ah, tem manteiga que a gente vai dar uma pincelada, um pastelzinho. Primeira coisa que você tem que fazer é pegar o pão, usar um rolo. Aquele que a gente usa pra bater no marido. Vamos virar. Faz dele assim, essa... Quase que um papelzinho, assim. Esse ficou meio sem forma, mas não tem o menor problema. A gente vai fazer ele redondinho. Olha, galera. Agora a gente vai fazer uma parte afiada. A gente tem que achar uma parte... Mas o que é isso? É uma forma. E quem não tem? Faz com copo. Quando eu tenho essa, eu vou fazer com copo pra se fazer. Boa. Essa aqui, ele deu uma deponada na hora de tirar a casquinha. Então o que a gente tem que fazer? Tem que tentar caprichar na hora de tirar a casca. Sabe? Deixa eu fazer a chave. Ó. Tira a casquinha, mas tira bonitinho, né? Ele não tem paciência, ele tirou com a mão. Ó. Tirando bonitinho, não vai acontecer isso. Ó. A gente tira bonitinho aqui a casca. Tem um que já não tem casca, que é o ideal pra fazer isso aqui, eu acho. Tá? Aquele que não tem casca. Ó. Vai amassando no seu bom rolo. Você vai pegar a parte afinal e vai... E vai afiado no copo. Calma, mãe. Eu tô falando. Calma. Calma antes de você apertar. Eu tô só ajeitando. Olha. Sem brigar. Você tá vendo que não pode ter nenhuma parte... Você vai apertar um pouco. E girar. Não, é só você girar o copo, Bira. Ó, você tá tirando de um jeito que ele vai ficando assim que não é bonito, ó. Tá vendo? Ó. Olha lá, faz mais ou mais bonitinho aí. Fazer bonitinho. Não, peraí. Se você girar, você não precisa nem cortar. Ó. Aí, ó. O grão de estiquinho é mais legal. Ó, tá bonitinho, ó. E aquele pão é mais legal que esse grosso. O mais fininho é mais legal. Eu também acho. Acho que esse... E acho que o ideal é você comprar já o pão sem casca. O pão que vem sem casca. Olha a delicadeza. Opa, 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 opa. O que aconteceu? Tô dando uma roubada de recheio. Tão uma alegrada na nossa vida. Tão um... Eita, lasqueira. Amores, o Vitória encomendou, x-pô com pastel de Nutella. Então, vamos lá. Vou rechear aqui. Um adinho só. Tá muito na beirada. Vai vazar tudo. Esqueci que não é tapioca. Eu achei simplesmente muito bem bolado. Porque às vezes você quer comer alguma coisa, chega criança em casa, né? E aí você não tem a massa do pastel, você não quer fazer uma fritura, quer fazer um lanchinho gostoso, mas que não seja frito, não quer sujar a cozinha. Você usa a sua air fryer. Olha que fofura. Um de Nutella saindo. Um de bucho de leite agora. Tá ficando lindo. Xalana, vem ver. Não espalha, não espalha, não espalha. Não espalha? Só ver. Dá o vídeo. Olha aqui, ó. Fiz um de Nutella, fiz de doce de leite. Como você acha que você tá de T.O.? Eu acho que eu tô maravilhosa. Sabe o que é T.O.? Sei. Terapia ocupacional. Isso, pra ver os movimentos finos. Eu acho que eu tô muito maravilhosa. Esse ficou mais gorducho, ó. Vamos lá. Você quer fazer um salgado? Colocar um pouquinho de queijo aqui, ó. Aí, tá bom. Um oréganzinho, só pra ter um... Oréganzinho de pizza. Ah, vocês podem ir fazendo um pão maior também, né? Existem pães maiores. Tem gente que faz pão em casa, né? Mas o legal desse é que fica bem fininha a massa, né? É, o legal desse é que o tamanho do pastel também é legal, né? Também é ótimo. Pequenininho. Eu acho... Aí deu. O Xalana até me perguntou isso. E quem não tem air fryer? Bom, quem não tem air fryer, eu acho que dá pra fazer no forno. Peito de peru? Eu super... Isso é do copo, ó. Não fica bem nada. Tudo samba. Do copo, é que o Vitória dá pra fazer. Fica bonitinho no copo. Mas é que o Vitória fez daquele jeito. Aquele jeito dele, que não tem paciência, que já tava pensando no videogame. É legal fazer dois, três. Depois ele já... Já vaza. Você vai dar essa pecadinha de manteiga? Nas receitas que eu vi as pessoas fazerem, não tinha manteiga. Mas a gente pode pôr o nosso toque. Mais uma goiabada. Mente com um pouco de goiabada aí. Ilumina. Como é que você precisa? Fala uma miséria, hein? Acho que ela vai falar, meu, que miserê. Não, mas sempre se chama miséria, senão não fecha. Ó, ó. É muito Juliette. Ó, esse aqui é aquele outro pão, tá vendo? Esse aqui é um pão mais grossinho. Vamos tentar. Vê o que vai acontecer. Meio gruda, ó. É, esse não vai muito bem. Não sei se esse vai bem, não. Ele não fecha, ele não fecha. Eu nem vou gastar aqui, esse aqui. Será que eu já fiz? Vou pôr eles ali agora pra passar a manteiga. Vamos passar a manteiga neles? Um pô de burro, se fosse na Itália. Um pô de burro. E no Brasil, um pô de esperto. Um pouquinho, gente. Porque na airfryer, a ideia é fazer uma coisa mais... Mais... Vamos ver no que vai dar. Quanto tempo? Acho que uns 10 minutinhos. 8 minutinhos. Ó, aqui ó. As 10zinhos. Na panela, eu vou colocar 9 minutinhos. 9 minutos, 180 graus. Quer pôr um pouco mais? É, pôr um pouquinho mais. Tem que ter 200, ó. É o que Deus quiser. Não tem como dar ruim, gente. Pôr de forma. Recheio gostoso. É fried skin de manteiga. Ó. Vai que vai. Vai que vai seu lanchinho da tarde, tá pronto. Peguei, né? Espera. E a doce espera. E o alto é sujeito. Não consegue esperar 3 minutos o negócio. Vamos ver quanto é que tá. Vamos ver. Ele já tá detonando, maluco. 4 minutos. Passou 4. Quantas colheres dessas você já comeu? Abre aí pros caras. Não vou pegar mais. Aham. Sim. Vamos ver o que dá. O pastelzinho que eu fiz de ensaio deu certo. Vamos ver o da dançarina. Olha que maravilha. A dançarina, meu Deus. Vai, faz um sambinha. Vai, se joga. Vai, vai. Esses caras vão reclamar pra caralho. Ele tá gritando. Ó. Vou dar um gás. Vem. Não aguentei. É maior que eu. Vamos lá. Mete na luz aí. Olha que belezinha. Vai. Pega um gás. Ó. Ficou torradinho, hein? 200 graus é a temperatura correta pra fazer. Então é 200 graus 6 minutos. Exatamente. Oi, tu achou muito? Oi, tu achou muito. Ficou dando acelerada ali do nada. Olha que belezinha, gente. Pra fazer um lanchinho à tarde. Olha. O cheiro, o cheiro. Gente, vocês não me imaginam. Ai, tá quente, 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 quente. Eu vou pegar esse de doce de leite, porque eu não sou boba nem nada. Gente, olha. Esse que eu peguei é o que? Olha que maravilha o dedo, ó. É, ficou bonito. O que você pôs em cozinha? Bom, hein? Eu recomendo. Ó, super crocante. Tô começando a achar que eu já comi uns pastéis por aí, que ninguém conta, mas eles eram quase... Tem esse princípio. Tá crocante, esse é um negócio de doido, gente. Ó, esse é aquele que remendou, ó. Não tem problema nenhum. Esse aqui, esse é Nutella? Será que esse é doce de leite? Eu acho que esse é Nutella. Vamos deixar pro Vitória. Tô procurando o meu. Esse aqui é o goiabata, é o goiabata. Olha. Hum, vai amar. Ó. Hum, bom, hein? Hum, bom mesmo. Porra, é bom. Deixa eu falar uma coisa, tem que ser o pão fino. O pão grosso fica grosso. Ó. Delicioso, gente. Pode fazer de olho fechado pra criança, pra você, pra quem você quiser. Sem fritura, sem sujeira. Divertido. Delicioso. Olha cá. Queima, queima muito, meu. Doce de leite. Queimou. É lógico. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho? Levar pro Vitória. Vocês vão ver a cena morando aqui pra mim. Ah, entendi. Olha essa confusão. This is for you. Passa um álcool, né? Vai lá, mestre. Vai lá, patrão. O que será que vocês fizeram aqui? O que você acha que a gente separou pra você? Porque o resto a gente não viu. E aí, professor? O professor vai comer. Um pastel. Só tenho um. Não, eu vou fazer mais. Você não vai dar uma mordida? Liga o assoprador. Aqui, a assoprador é mais fraca. Olha que legal. Você fez justo do remendo pra mim. Então, eu comi um de remendo também. Não foi? Não foi. Tá virando zoinho? Não é bom? O que você achou? Ai, dá mais uma. Nota 10. Até que enfim. Ganhamos uma nota 10. Não. Dá mais uma mordida na Nutella. Não, não tenho. E um beijo pra galera aí. Tchau. 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 Obrigado.